Fale pessoal, tudo tranquilo? Parei aqui pra fazer um pequeno vídeo aqui de um minutinho, rapidinho. É o seguinte, atrás de mim, ó, vocês podem observar, tá a Eurotower. Essa Eurotower, como Frankfurt não é uma cidade com muita opção turística, ela acabou se tornando uma referência aqui da cidade, ó, vocês podem ver. E ela fica de frente praticamente, de lado, uma praça muito bonita. Eu vou dar uma visão panorâmica aqui. Do que que tem ao meu redor. Isso aqui é só pra vocês conhecerem um pouquinho, caso vocês pretendam vir a Frankfurt um dia. Esse aqui é um dos lugares interessantes pra parar, bater uma foto, tomar um café. Enfim, é bem no centro mesmo da cidade, tem muita coisa por aqui. É bem movimentado, agora tá cedinho, tem muita coisa que tá fechada ainda. Mas é um lugar bem interessante se visitar, fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Valeu, um abraço, continuem seguindo a gente.